Vamos para a atualização dos dados da Covid-19 nesta quarta-feira. Nós temos aí confirmados novos casos em 24 horas, que somam 1.096. Desse total, em Porto Velho, são 38 casos confirmados. E no quadro geral, temos aí 112.468 casos confirmados em Rondônia. E já desse número aí, estão recuperados 92.453 pacientes. Já foram registrados, até o momento, 2.056 óbitos. Continuam internados 525 pacientes. Everton, nós tínhamos ontem cerca de 456 pessoas. Hoje, esse número sumiu para 525 pacientes internados. E hoje foram registrados 14 óbitos por Covid-19 em Rondônia. 4 no município de Vilhena, 3 em Giparaná, 2 em Porto Velho, 1 em Itapuando Oeste e um caso também em Seringueiras, Serejeiras, Alto Alegre dos Paracis e também em Guajaramirim. Everton. Por esse número aí, eu acho que depois do Cupanax poderia para amanhã até fazer uma investigação sobre isso, se fazer uma estatística. Porto Velho parece que não é o grande problema hoje. Apesar de ter muitas internações, mas em termos de mortes, o que está acontecendo muito mais é no interior do Estado, lamentavelmente. O que está acontecendo muito mais é no interior do Estado, lamentavelmente.